Tá certo, é importante o Abel Ferreira falando, então só pra gente esclarecer, Flávio, as informações estão chegando e é muito importante que no jornalismo nós tenhamos os dois lados, a gente tá passando a versão que nós recebemos da Polícia Militar aqui do Couto Pereira, aqui do Paraná, até porque nós estávamos do lado de dentro do estádio, essas são as informações que nos foram passadas pela Polícia Militar, por isso nós estamos indo inclusive pro Hospital do Caju, onde deve ter torcedor palmeirense por lá, eles vão poder colocar, obviamente, a sua versão. Então cada um tem a sua versão, é importante que possamos ouvir os dois lados. Repito, vou sair daqui, vou pro Hospital do Caju, próximo do Couto Pereira, pra apurar essa informação de que tem um torcedor em estado gravíssimo, a gente torce pra que isso já possa ter sido solucionado pelos médicos e aí você fica com o que disse o Abel, a respeito do problema das torcidas, né, do que aconteceu aqui e também do calendário que não está apertado apenas pro Palmeiras, pra todo mundo. Eu volto daqui a pouco, se possível, dentro do Mesa Redonda, então fique ligadinho com mais informações desta confusão, ouvindo todos os lados, isso é sempre muito importante, Flávio. Bom, essa coisa de o torcedor de família vai optar por ficar na cadeira, na casa dele, isso eu falo há muito tempo, muito tempo. Por que que o cara vai entrar no tiroteio desse aí? Mas, Paulo Sérgio, a sua visão sobre as coisas. Bom, é lamentável, né, lamentável nós observarmos tudo isso, eu sempre falei que o futebol é entretenimento, eu vim de um campeonato alemão, onde todos os ingressos são vendidos já no início da temporada, de um Bayern de Munique até um Hoffenheim, então você vê assim uma estrutura completamente diferente e lamentável nós vemos isso no nosso país. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito chato, e o torcedor precisa entender tudo isso, né. Em relação ao Palmeiras, hoje seria um dia, né, feliz palmeirense, né, porque 12 de junho de 1993, o Aparecido tirou o título nosso, mas tudo bem. Que chorão! Ei, Chicão! Ei, Chicão! Ei, Chicão! E o mundo, se você não pôr, ele tinha quebrado, você não pôr, né? É, poderia ser um dia, mas... Não sei que foi falta, não. Não, você não conta, você não conta. Mas eu vi um Palmeiras assim hoje, como de sempre, um time que é muita ordem tática, variações táticas, triangulações, aproximação. Então, eu vejo que o Scarpa ali no setor de meio campo também é um jogador que rende muito pra essa equipe do Palmeiras. O Verón ali jogou muito bem hoje também. O Dudu, nem se fala, né, é um jogador que tá com a cabeça boa, tá concentrado naquilo que está fazendo. Então, o Palmeiras tem tudo aí pra permanecer aí na liderança. Deixa eu falar com o mestre Alberto Helena Júnior. Em cima disso tudo, mestre, este Palmeiras é realmente o melhor disparado. Porque ele abriu um monte de pontos aí. Abriu 10 sobre o Flamengo, 5 sobre o Atlético. Quem tá incomodando um pouquinho é o Corinthians. Tem gás o Corinthians pra segurar esse Palmeiras que nós estamos vendo, mestre? Olha, o Palmeiras tá muito assim dos demais. Mas, sobretudo porque os outros dois competidores mais próximos, o Flamengo e o Atlético Mineiro, eles estão em declínio, sobretudo o Flamengo. O Flamengo vai começar agora a brigar pra não cair, né. E, em contrapartida, o Palmeiras tá cada vez mais sólido, mais organizado, mais seguro de si. Tá jogando tranquilamente, consegue os resultados sem maiores problemas, enfim. Tá navegando em mares calmos, né. O Corinthians tem, realmente, condições de atrapalhar a vida do Palmeiras, porque, caso o Vitor Pereira resolva não mexer nessa formação de ontem, que eu tô aqui rouco de falar, que tem que ser a formação que o Corinthians deve adotar, e jogando por dois meios, o Juliano e o Renato Augusto, um volante, três atacantes, né, com o Roger e o William, com as duas extremidades do campo. Isso faz com que o Corinthians seja um time capaz de competir com o Palmeiras até o final. Mas vai lá ver se o português vai manter essa formação, ou vai querer inventar, como a maioria dos nossos treinadores. Eles vivem reclamando que não tem tempo pra treinar, e, no entanto, em vez de jogar, montar o seu time dentro da coisa mais lógica possível, mais esquemática, mais comum, eles ficam querendo inventar, bota três zagueiros, põe o lateral esquerdo na lateral direita, e sem tempo de treinar. E chega aí e vira uma bagunça. O Palmeiras não, o Palmeiras tá fazendo a coisa certinha, e com isso ele tá, ó, disparando. Surpreende o Palmeiras jogando desse jeito, assim, com onze rodadas, tão longe dos teóricos adversários dele? Olha, me surpreende, sim. Me surpreende. Eu esperava que o Palmeiras fosse chegar a esse ponto. Agora, é o tal negócio, tudo que sobe, desce. Eu quero ver a hora que o Palmeiras começar a perder, porque não vai manter esse ritmo até o final do ano. Mas pra você também. Vai durar uns dois, três anos. Não, esquece, esquece. Torcedor, não vou iludir você, Palmeiras. Não vou iludir você. O Palmeiras não vai conseguir manter esse ritmo. O Corinthians vai, Chico. O Corinthians vai. Vamos combinar. Não, não, vamos combinar o seguinte. Tá sem o jogo agora. Até porque o grande objetivo do Palmeiras esse ano é a Libertadores da América. E a Libertadores da América vai começar o mês que vem. A parte que interessa, né? Que é o mata-mata. As oitavas de final. E o Palmeiras, se tiver que abandonar ou qualquer outro campeonato pra pegar a Libertadores, vai fazer isso. Porque seria o tetracampeonato. O terceiro seguido. Quer dizer, um feito extraordinário. Nunca aí, nem o Santos e Pelé conseguiam isso aí. Então, evidentemente, que vai acontecer esse tipo de coisa. Se o Palmeiras continuar do jeito que tá. Aí ele vai abandonar os outros campeonatos. Isso é tão óbvio que não dá nem pra gente discutir. É isso que vai acontecer. Então, aí sim, vai aparecer a chance para os outros clubes se arrumarem, se acertarem e tentarem pegar pelo menos um brasileirão pra uma Copa do Brasil. Porque o Palmeiras quer a Libertadores da América. Ele não tá nem aí com o brasileiro. Esquece esse negócio. Não tá. A hora que tiver que escolher ou a Libertadores da América ou o brasileiro, ele vai escolher a Libertadores da América. Porque vai ser um feito inédito. Nem o Pelé conseguiu isso aí. Isso tá ok. Mas a chave do Palmeiras é muito tranquila. Não é. É bem a chave do Palmeiras, né? Não é. Não é. Ele tem pelo caminho. Ele passa pelo Serra Porteiro. Isso aí não tem a maior dúvida. Pode colocar até o terceiro time que passa. Agora, os outros adversários que virão é que vai ser o problema. Ele tem pelo caminho. Pode ser o Atlético Mineiro, que não tá em boa fase, mas é sempre uma pedra na chuteira. Tá engasgado, né? Com o Palmeiras do Atlético Mineiro. Isso. Vai engasgado com o Palmeiras. E tem o Estudiantes, que pra muita gente é o melhor time da competição. Então, esse é o problema. Ele vai ter que passar por esses dois times, né? Pra chegar à final. E isso vai ser problema. Na final, provavelmente, ele pega o River Plate. Então, o que você quer? É outro... Você tirou o nosso querido Corinthians. Ah, eu tiro. Eu tiro o Corinthians. Eu sei da limitação do meu time. Se ganhar o Campeonato do Brasil, tá ótimo. Copa do Brasil também tá bom. Agora, vai ganhar do Boca. Do seu Boca vai ganhar. Aí, dali pra frente, eu não me responsabilizo. Porque talvez ganhe até do Flamengo, que tá numa fase. Pode ser. Mas na final... Passa do Tolima, o Tolima é um time arrumadinho. É um time arrumadinho. Pode ser que o Corinthians pegue o Tolima na próxima fase. Melhor não. Não, nessa fase. Melhor não. Eu não gosto dessas coisas. Quando ele teve a revanche com o Guarani do Paraguai, eu falei, agora vai. Não, mas o problema é o mestre Alberto Helena, ele matou a charada do Corinthians. Depois, quando ele voltar no Corinthians, a gente fala. Agora estão falando do líder. Mas ele matou a charada. Agora estão falando do líder. Ele matou a charada. O problema é o Vitor Pereira escalar o time certo. Nós estamos falando do líder, do bicampeão da América. Nós estamos falando do melhor time do Brasil. A gente fala de... Hoje, né? Hoje. Lógico que é hoje. Hoje. Porque o futebol é dinâmico, viu, torcedor? Você acha que o Palmeiras vai abdicar do Campeonato Brasileiro? Não. É o título que o Abel Ferreira não tem. O Abel Ferreira ganhou o Paulista agora, ganhou a Copa do Brasil, ganhou duas Libertadores, mas o Chico tem razão. Ninguém vai querer abrir mão de uma Libertadores por causa de um brasileiro. Mas existe uma obsessão dentro da academia de futebol, dentro do Palmeiras, e principalmente pelo Abel, de gostar muito e achar que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil, que ele já viu que 12 times podem brigar ali, 10, 12 times, ele quer muito ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas aí quando chega no Libertadores, aí é outra coisa. Tem outra coisa. O elenco do Palmeiras é bom. Estava uma indecisão nessa semana aí, a defesa que iria colocar, porque perdeu 7 jogadores, foi lá, acertou e ganhou os jogos. Mas aí está o detalhe. O Palmeiras foi desfalcado para a Curitiba, mas são jogadores que não decidem. Os decisivos estavam presentes lá. Dudu, Scarpa, Rafael, Rony. Os que jogam de sempre, eu falei já.